Que bom! Quero agradecer a tantos que estão ajudando a Canção Nova e você vai perceber o que a sua ajuda faz na vida de uma pessoa. Ela diz assim, pediu pra não ser identificada, tá bom? E você vai entender pela natureza do testemunho. Ela diz, venho de uma infância pobre, quatro irmãos, criados na igreja católica, mas não vivíamos o sacramento. Minha mãe é uma mulher de muita fé. Ela me catequizou, mas era muito sofrida. Apanhava do meu pai, que era muito bruto com ela e com todos. Eu fui molestada várias vezes, várias vezes. Me lembro também de ver a minha irmã sendo molestada e de ter sofrido muito. E o pior, nós sofriamos abusos dos nossos próprios irmãos. Eu não sei se por conta disso, mas desde criança eu era pervertida. Me sentia diferente, perturbada. A maldade morava em mim. Na adolescência eu tive um namorado que me usava e me fez por anos me sentir como se eu não fosse ninguém. E eu achava que só ele poderia me tirar de casa, da casa dos meus pais. E eu aceitava o pior que ele me oferecia, como se eu não merecesse uma vida digna. Quando terminamos o namoro, eu me deixei levar por uma vida de sexo desvairado. Saía com muitos homens, solteiros, casados. Eu não bebia e nunca usei drogas, mas eu queria ser usada sexualmente. Até que eu inventei uma gravidez e me casei com um rapaz bom. Mas já no primeiro ano começaram as traições, porque eu já não tinha mais controle sobre o meu próprio corpo. Fui pega algumas vezes em adultério. E mesmo assim, eu conseguia que o meu marido ficasse comigo. Ele também me traía. E isso me impulsionava ainda mais ao pecado. Mesmo indo à igreja, fazendo o cerco de Jericó, rezando o texto. Mas assim mesmo, eu buscava ajuda em ocultismo, em espiritismo e outros rituais, até para prender meu marido. Em 2017, eu já me sentia mudada. Mas tinha muitas recaídas, traições. E aí houve uma briga séria. E dessa briga, eu resolvi cometer suicídio. Porque eu entendi que a minha vida não tinha mais sentido. Eu me sentia suja. Estava com vergonha de Deus, do mundo, das pessoas. E foi aí que Deus começou a fazer uma obra na minha vida. Eu já havia perdido o emprego. Estava com depressão. Estava no fundo do poço. Minha mãe faleceu. O meu irmão que abusava de mim também faleceu. Mas eu encontrei a canção nova. A canção nova foi transformando a minha vida. Eu pensava que tudo aquilo que eu vivia era castigo. Eu pensava em morrer. Mas um dia eu ouvi uma pregação do Márcio. Onde ele disse que às vezes ele sentia vontade de se ferir. Ouvi você contando um testemunho de uma moça que tentou cortar a própria genitália. E o Márcio foi dizendo da necessidade de se auto-perdoar e de se entregar a Deus. Tantas pregações me ajudaram. Eu tenho uma vida transformada. Hoje eu sei que Deus sempre esteve comigo. E me livrou de tanta coisa pior. Inclusive da morte. Temos dois filhos. A mais nova é Coroinha. Servimos numa comunidade. E eu estou me preparando para o Crisma. Hoje eu sou uma mulher de Deus. Consegui perdoar meu irmão. A gente é capaz de tudo. Consegui perdoar o meu irmão, que já se foi. Perdoei o meu pai, que está com 80 anos e convivo bem com ele. E o meu casamento, que era só adultério e pecado, está sendo restaurado. Só agora eu entendi que eu precisei perder muita coisa para ganhar o reino dos céus. Mas isso eu aprendi com a canção nova. Obrigada por cada sorriso nos meus dias difíceis, que me ajudaram a sair da cama. Me tornei evangelizadora porta a porta, porque os materiais de evangelização da canção nova mudaram a minha vida. E a canção nova faz parte... Dá vontade de chorar. Fiquei arrepiada agora ela dizendo. A canção nova faz parte dos meus dias bons. E é por isso que eu ajudo a esta obra que me devolveu a vida. Ai, ouvindo, já me veio assim, que santidade de vida, né? Me veio, né? Ouvindo esse testemunho. A gente é capaz de recomeçar. A gente é capaz de perdoar, mas... Perdoar. Tem Deus, é capaz de tudo. De tudo, mas... É capaz de perdoar. É capaz de recomeçar. Se torna mais forte do que o vício. Ela que não tinha controle do corpo. Você é mais forte do que o seu vício. Que testemunho. Em Deus, você é mais forte do que o rancor. Não é? Você é capaz de te dar a volta por cima na sua história difícil, no seu passado. Olha, é uma nova vida. Mas isso não é o privilégio dela. Isso é o que Deus quer dar a todos nós nesse dia de hoje. Então eu te pergunto, você aceita? Eu aceito. Eu aceito. É de graça. É de presente. Está sendo entregue aí agora, para você. É só abrir a porta e aceitar. É de Deus.